Olá pessoal, me chamo Léo, vou fazer um treinamento hoje aqui com o Luffy, dar prosseguimento ao treinamento dele, a gente está começando a fazer treinamento externo, trazendo um pouco dos comandos que a gente treinou lá no espaço da Facilidog, espaço interno e controlado e começando a treinar aqui, junto com o treino de obediência que é o Senta, o Fica, ele aguardar o comando para sair, nós vamos estar ambientando ele com todas as distrações do ambiente externo, carro passando, criança correndo, carrinho de bebê, outros cães, ciclistas, tem até gente jogando ali, o olho ali, então o que acontece? Eu vou mostrar um pouco do treinamento, que consiste em que? O cão simplesmente tem que ficar sentado, as pessoas passando, as distrações acontecendo, barulho, e ele entender que isso não é uma ameaça para ele, e aí quando ele entende que não é ameaça, ele não reage, ele não reagindo, ele mantém um comportamento de tranquilidade, o que vai ajudar os donos a ter um passeio mais confortável, tá bom galera? Então, espero que vocês gostem, vou mudar aqui a posição da câmera aqui, para começar o vídeo, um abraço. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.